Olá, estamos de volta e dessa vez com informações direto de São Paulo a respeito do estado de saúde do rei do futebol Pelé. E acaba de ser confirmada pela equipe médica do hospital Albert Einstein que o rei do futebol, Edson Arantes, do nascimento de 82 anos, deixou de responder a um tratamento com quimioterapia contra um câncer detectado em 2021 e está em cuidados paliativos. De acordo com a publicação, a quimioterapia foi suspensa e Pelé está recebendo medidas de conforto para aliviar a dor e a dificuldade para respirar. As medidas vão depender dos sintomas, da funcionalidade e do prognóstico, ou seja, quanto tempo de sobrevida se espera para o paciente. Na sexta-feira, o hospital Albert Einstein divulgou uma nota informando que Pelé teve diagnosticada uma infecção respiratória. Ele havia dado entrada no hospital para avaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon identificado em setembro de 2021. O Brasil todo numa corrente de oração pela recuperação do nosso rei do futebol Pelé. Mais informações a qualquer momento aqui no Blog da Cidade.